Olá Cruzeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rudi da L Prime Viagens e chegamos na terceira e última parte do nosso tour completo a bordo do navio MSC Seashore. Se você chegou por aqui agora, aqui no canal já está disponível também a parte 1 e a parte 2 desse tour completo a bordo do navio. O MSC Seashore é o novíssimo navio da MSC Cruzeiros, inclusive é o navio mais aguardado para a temporada 2022-2023 no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar a parte mais aguardada por todos os cruzeiristas, que é a parte das piscinas e de toda a diversão e entretenimento a bordo do navio. Que seja para curtir a sua viagem em família, com crianças ou até mesmo na companhia dos amigos, o MSC Seashore se destaca pela variedade de entretenimento no navio. Então vem com a gente conhecer os decks 16, 18, 19 e 20. Nos vídeos parte 1 e 2 do nosso tour pelo MSC Seashore, você já conheceu o restaurante Zalacarte e agora chegou a hora de mostrar o Marketplace Buffet. Esse buffet funciona durante 20 horas por dia, ou seja, bateu uma fome ou quer beliscar alguma coisa, pode vir aqui e se servir à vontade. Tem uma variedade enorme de opções e toda hora que você vier, terá algo diferente para provar. Muitos cruzeiristas chamam carinhosamente esse lugar de bandeijão. E aqui você vai poder provar a mais famosa pizza de molho. Aqui também tem uma ilha de bebidas free, como água, gelo, café, chá, leite e em alguns horários eles disponibilizam suco. Inclusive, é uma ótima opção para os cruzeiristas que optaram por não comprar um pacote de bebidas. Ainda no deck 16, você também vai encontrar a piscina Jungle Pool Lounge, que é a piscina coberta do navio. Aqui a água é aquecida e como estava muito calor, eles deixaram o teto descoberto. E ao redor da piscina, você vai poder aproveitar as jacuzzis e espreguiçadeiras e o salão de jogos. Onde aqui, por exemplo, o pessoal estava se preparando para o campeonato de ping-pong que ia rolar. E todos do navio podem participar. No deck 16 está a primeira entrada do MSC Yacht Club, que é onde fica a área do concierge. Mas esses detalhes da experiência Yacht Club do MSC Seashore, nós ainda vamos te mostrar detalhadamente num novo vídeo específico sobre a experiência, que estará em breve disponível aqui no nosso canal. Então já ativa o sininho do YouTube e não esquece de acompanhar a gente. E aqui, no deck 16, é onde você vai encontrar uma das vistas mais lindas do navio. Na Bridge of Sighs, que é a famosa ponte de vidro, que fica localizada na popa do navio. E do deck 16, partiu o deck 18. Opa, mas rude, faltou o deck 17. Isso é uma curiosidade bem legal. Na Itália, o número 17 é considerado como um número agorento e de azar. Sendo assim, nenhum navio da MSC Cruzeiros, que é uma companhia marítima italiana, possui o deck 17. O deck 18, sem dúvida, é o deck mais divertido do navio, que é onde a criançada vai aproveitar de verdade. Porque aqui está localizada a área kids do navio, o Dohermi Land. E tem espaço reservado para todas as idades, começando, claro, pelos mais novos. Esse é o Baby Club, preparado para crianças de até 3 anos. E o mais legal é que as crianças vão poder brincar com esta vista incrível. Do lado, tem um mini club, que é para crianças de 3 a 6 anos de idade. E os pais ou responsáveis podem brincar juntos. E tem também o Juniors Club, que é para crianças de 7 a 11 anos de idade. Aqui, durante o dia, rolam várias atividades com a equipe de recriação do navio. E para os adolescentes, tem um espaço incrível. O Teens Club e o Young Club, com jogos e inúmeras atividades. E vale lembrar que a MSC Cruzeiros tem uma parceria com a Lego. Então, durante a viagem, as crianças podem, inclusive, construir até o seu próprio navio. E aqui, no deck 18, você também vai encontrar a Hall of Games. Com diversos jogos eletrônicos, como fliperamas, boliches, basquete, onde jogando, você ganha tickets para juntar e trocar por diversos prêmios bem legais. Nesse espaço, tem também o famoso simulador de Fórmula 1, o simulador de rafting e o cinema XD. Ou seja, toda essa área garante diversão para toda a família. E bem ao lado, está localizado o parque aquático do navio, o Pirates Cove Aquapark. Com diversos brinquedos molhados e com essa piscina, que eu, como não tenho maturidade, fiquei tomando vários baldes gigantes de água na cabeça. E, claro, a parte mais divertida, os toboáguas. Nesse navio, tem um toboágua, que você pode descer usando esse óculos de realidade virtual. Cruzeiristas é muito legal. Na descida, faça um filme e deixa a descida ainda mais emocionante. Mas, claro, que eu não vou dar spoiler, porque o que eu quero é que vocês se surpreendam, assim como aconteceu comigo. Ao todo, são quatro toboáguas. E dois deles são mais leves para as crianças menores. E como estamos a bordo do navio e a viagem não para, chegou a hora de aproveitar a nossa última parada da viagem e, dessa vez, na Ocean Cay MSC Marine Reserve. Todos os dias, você vai receber o diário de bordo na sua cabine, com toda a programação do cruzeiro. E, nesse dia, estava lá que quem quisesse assistir o Nascer do Sol, seria às 6h20 da manhã. E nós, claro, levantamos bem cedinho e tivemos o privilégio de assistir a chegada do navio na ilha com esse espetáculo. A ilha é privativa e exclusiva somente para os passageiros que estão a bordo de um dos navios da MSC Cruzeiros. Descendo na ilha, já nos deparamos com a recepção da ilha e, bem ao lado, um espaço reservado para as excursões. Desta vez, nós resolvemos nos aventurar e compramos um passeio de jet ski. Esse passeio custou 55 dólares por pessoa e, para fazer, é obrigatório ao menos uma das pessoas da dupla falar inglês. Porque, antes do passeio, é passada uma série de instruções. E, terminando as instruções, saímos para o mar em grupo e pudemos aproveitar essa vista linda ao redor da ilha. E aí E aí depois do passeio voltamos para aproveitar mais da ilha são várias praias uma mais linda que a outra o mar aqui é muito azul e uma delícia além disso tem diversos bares estações de comida e food trucks é importante lembrar também que na ilha as refeições já estão inclusas e o seu pacote de bebidas que você utiliza a bordo do navio você também poderá utilizar na ilha e na ilha também tem diversas lojas com itens exclusivos que você só encontra por aqui e não se preocupem cruzeiristas para facilitar a sua locomoção na ilha eles disponibilizam diversos carrinhos como esse para te levar para todos os lugares e no pôr do sol rola uma festa junca nu tradicional aqui nas bahamas com música ao vivo e dj e pra fechar com chave de ouro você vai poder assistir o espetáculo de luzes no farol da ilha e cruzeiristas se vocês gostam de conteúdo sobre o mundo dos cruzeiros então já deixe seu like aqui nesse vídeo não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho para o youtube sempre te avisar assim que tiver vídeo novo por aqui e claro se você também quiser já solicitar o seu orçamento para o seu próximo cruzeiro então aqui embaixo na descrição desse vídeo eu já vou deixar um link aonde você já pode solicitar a sua cotação ou se você preferir tem também todos os nossos contatos de telefone e whatsapp para você já entrar em contato com a gente e você cruzeirista quer conhecer e saber mais da ilha logo logo aqui no canal nós vamos disponibilizar um vídeo exclusivo com o tour completo pela ocean key que já adianto teve aprovação unânime de todas as pessoas que estavam embarcadas com a gente neste roteiro foi a parada que nós mais gostamos e eu particularmente ficaria fácil uns três dias aqui no mínimo e bora continuar o tour pelo navio agora é a vez de mostrar a piscina principal do MSC Seashore a Long Island Pool aqui na piscina tem bar, espreguiçadeiras, duas jacuzzi laterais, esse super painel de LED e por aqui sempre está rolando uma musiquinha, atrações com recreadores e também gincanas para quem quiser participar aliás, também é aqui que acontecem as festas noturnas do navio todo dia tem festa e essa foi a festa do branco, uma das festas mais esperadas pelos cruzeiristas em todas as saídas de navio e partiu para o deck 19 no deck 19 é onde você vai encontrar o top 19 exclusivo e solário um espaço reservado e exclusivo somente para os passageiros que adquiriram cabines nas experiências Aurea e Yacht Club é um espaço mais reservado para quem quer aproveitar o dia aqui tem jacuzzi, espreguiçadeiras e esse espaço aqui lindo com diversas poltronas e bangalôs longe da aglomeração e no deck 19 é onde as crianças vão poder aproveitar mais uma extensão do Pirates Cove, uma trilha de cordas e por último, no deck 20 do navio, praticamente no topo do MSC Seashore mais um espaço para quem quer praticar esportes ao ar livre e até mesmo se divertir com os jogos na quadra poliesportiva o MSC Sports Arena e cruzeiristas, essa foi a terceira e última parte do tour completo a bordo do navio MSC Seashore o nosso intuito foi exatamente mostrar o máximo possível de todos os espaços do navio para quando você estiver a bordo conseguir aproveitar o máximo da sua viagem espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já deixa um like aqui pra gente se surgiu mais alguma dúvida sobre o navio MSC Seashore deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde você não esquece também de acompanhar a gente lá no nosso Instagram no arroba L Prime Viagens e claro, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e até o próximo vídeo! e aí Obrigado.